Gente, neve, neve, neve. Ela demora a atualizar, gente. Eu quero mostrar pra vocês como está. Só que tem que girar a câmera e ela está atualizando. Olha, filha, que lindo! Que lindo! Gente, a gente está aqui dentro. A porta está abrindo e fechando, espia. Ó. Ela já vai abrir de novo. Porque eu estou aqui. Olha só o tanto de neve que está. Olha só. Olha isso. E eu queria achar um carro preto. Uau! Ai, mamãe, calma aí, gente. Gabi, está nevando muito agora, Gabi. Avisa pras meninas. Eu quero pegar um carro preto pra mostrar pra vocês aqui no estacionamento. Ver se dá de ver. Gente, o chão está todo branquinho. Então, carro vermelho. Oi! Meninas, olha só. Está meio escuro, mas dá de ver. Olha isso! Uau! Olha só. Olha aqui. Olha só, gente. Que legal. Bota a mão, filha. Bota a mão. Bota a mãozinha. Ai, mamãe, que legal. Gostou? Que legal, né? Olha, gente. Que fofa. Gente, olha isso. Amanhã eu já vou fazer um boneco de neve. Meu primeiro boneco de neve. Olha os carros. Bete, cadê vocês? Nossa, que máximo! Eu já imaginei que a neve seria uma coisa muito linda. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Eu já imaginei que a neve seria linda aqui, mas não imaginei que seria tão lindo. Tá brincando na neve, Stephanie? Stephanie, a gente está em New Hampshire, em Nashua cidade. Olha o meu carro, gente. E seis meses. Olha o estado do meu carro. Olha, Tefinha. Olha isso. Tefinha. Eu acho que ela está gostando, Bete. Ela está adorando. Ela está mexendo no chão. Ela está mexendo no chão. É. Ela faz um dedinho, gente. Me mostra o dedinho assim, ó. Bete. Que dez, né? Ela está molhando os dedos tudo. Não vai congelar o dedinho. Ela está mexendo no chão.